E nessa minha estreia da TV Atalaya não poderia faltar um ícone do trabalho, da realização, do bom gosto, da decoração e da ambientação em Sergipe. Uma das lojas mais completas do Nordeste do Brasil é esta que eu estou aqui, que é o Célio Moldecor, pilotada por essa empresária que é um exemplo em nosso estado, Maria Célio Teixeira Barreto, que vai conversar com a gente sobre o momento atual, que ela não tem medo de crise, ela faz como o seu pai falava, o seu saudoso pai, a Elvia do Teixeira, crise se vence com o trabalho. E é este trabalho que a gente está vendo aqui hoje, a mudança de espaços, de vitrine, de ambientes da marca Sacaro, que ela detém a exclusividade em Sergipe. Maria Célio, vamos começar logo perguntando, é que você acha tanta energia para continuar nesse ramo há 34 anos, trazendo o que há de melhor do Brasil e do mundo para os seus clientes de Sergipe? Boa tarde a todos. Eu estou fazendo, como você falou, 34 anos trabalhando e cada vez mais eu tenho entusiasmo. Eu falo sempre para os jovens, principalmente os jovens do Instituto Luciano Barreto Júnior, que é muito importante todos nós termos paixão pelo que a gente vai fazer. E colocar muita paixão e muito amor, porque aí você vai em frente com a sua persistência, você vai, as coisas acontecem. Não é milagre, não é sorte, é trabalho, é persistência, é compromisso. Então, é isso que eu passo para os jovens, como eu já estou com minha terceira idade, você entendeu? Minha idade, uma boa idade. Porque eu sempre falo assim, o que envelhece é a idade, não é a alma da China. A gente tem uma alma jovial e feliz e a gente passa muito bem, né, Maria Célio? Mas a gente sabe que a família Célio também dirige com maestria o Instituto Luciano Barreto Júnior. Essa semente deixada pelo saudoso Luciano Júnior e que floresceu e que tem ajudado a imensas famílias de jovens carentes da cidade, das escolas públicas e que querem alcançar um novo mundo, um novo espaço no mercado de trabalho através do Instituto Luciano Júnior, que vocês dirigem com maestria. Conta um pouco também dessa história grandiosa do Instituto. O Instituto, esse mês, mês de setembro, fez exatamente 14 anos que Júnior partiu. Então, 13 anos o Instituto já tem funcionado e é assim, uma alegria, é difícil você falar, definir os sonhos. Mas é, ao mesmo tempo, uma paz, uma recompensa de você ver os jovens do Instituto, muitos jovens já encaminhados e muitas mensagens de paz. Então, isso é um conforto e, ao mesmo tempo, dá uma força para nós para continuarmos esse trabalho e esse compromisso com esses jovens. A gente sabe que, a cada ano, a lista de jovens que se alistam, que tentam uma vaga no Instituto é imensa. Cresce todos os anos, não é, Maricely? É, sempre eles estão procurando o Instituto. É um sonho também eles participarem, porque eles só passam um ano conosco. Mas um ano de mudanças, não é? É, de despertar, de passar essas energias que eles têm que buscar. Eles têm que aprender até o último suspiro, porque a gente tem que estar sempre aprendendo. E aí, eles vão dando, vão descobrindo, vão despertando para um mundo melhor, para um mundo que eles têm que conquistarem com esforço, com trabalho, dedicação e amor, paixão. Sobretudo, né? Paixão no que faz, eu digo a eles. E me conta um pouquinho, um pouco da Celi, né? Uma história longa de sucesso, de trabalho. Hoje a gente chegou aqui, pegamos uma área Celi de surpresa, nesse primeiro programa nosso da TV Atalaya, com imensa alegria, voltando a casa, depois de quase 20 anos, que eu estreei aqui, nessa emissora, com muito orgulho, quando era dirigida pelo saudoso Augusto Franck. Você está aqui de arrumação, de mudança, de coisas novas. Conta o que vem por aí, da Sacaro. Eu digo sempre que eu tenho muitos filhos, porque são muitas marcas, são muitos gerentes. Então, quando chega numa hora que precisa mudar a ambientação, que precisa, aí eu estou junto com eles, e aí me dedico muito mais. E é um jogo de cintura, porque parece que o outro fica... E o Dona Merece, ele só está dando atenção a fulano, não está dando atenção. Aí é um jogo de cintura. Se desdobra, né? Para eu atender a todas as marcas e todos os gerentes e funcionários. Mesmo apesar da crise que no Brasil está passando, mas não vai acabar, as coisas têm, nós temos que continuar trabalhando com os pés no chão. É isso mesmo. E me diz uma coisa, para finalizar, eu queria lhe perguntar o seguinte, Onde é que você busca inspiração para trazer sempre novidades, para não parar? Cada ano você traz uma marca nova, agrega mais valor a esse complexo da decoração, que a gente sabe que é uma referência não só no Nordeste, mas também no Brasil. Como você tem aqui franquias dentro de um próprio espaço, como não tem em nenhum lugar no nosso país. Eu digo que eu, aos meus 71 anos, eu ainda não tenho juízo. Eu estou esperando a idade. Que maravilha, né? Porque acabei, além de tantas franquias, eu recentemente, faz um ano agora, que abriu um negócio totalmente novo, novidade para mim, e eu estou aprendendo, que essa é a beleza de aprender, é a Celi Revestig. Está entendendo? Então, isso é uma coisa nova para mim, e eu estou começando, engateando. Mas, é... Mas pretendo crescer. Com certeza. E me diga uma coisa, fora trabalhar tanto com esse exemplo que você teve na sua família, não só do seu pai, mas também do seu marido, empresário Luciano Barreto, que é um ícone, né? Na construção civil, nas obras públicas, um homem que trabalha de outurnamento com a sua equipe para fazer sempre o melhor. Fora trabalhar tanto, realizar tanto, fazer, trazer maravilhas, fazer um complexo como esse na decoração em Sergipe, o que é que você gosta de fazer no dia a dia? E eu, numa horinha de folga, não só curtir os netos e bisnetos, mas você, Maria Celi, mulher, essa mulher que realmente engrandece o mundo feminino de Sergipe. É, aquela história, né? Tem que fazer a ginástica por bem-estar, e também pela sua silhueta, e está provado que realmente, acho que até na terceira idade, exige mais você fazer atividade física, porque ajuda todo o seu metabolismo, né? E eu gosto muito de ter minhas horas de orações, meditações, para rezar para todo mundo, para a família, para todos, principalmente agora, nessa crise do Brasil, eu pedi muita ajuda, muita ajuda a todo mundo. Olha, gente, vamos rezar, passar a nossa energia para Brasília, que lá tem muitos nós, e nós dependemos das decisões de Brasília. Todos nós. É, e aí temos que continuar, as coisas estão clareando, mas temos muita dificuldade ainda para superar. Maravilha. E eu queria então que você deixasse aqui para a gente, a empresária, Maria Celi Teixeira Barreto, que a gente tem a honra hoje de ter, na estreia do nosso programa, aqui na TV Atalai, afiliada à Record, com muito orgulho, integrando essa família, ao lado do presidente Walter Franco, do seu filho Augusto Franco Neto, e todos que compõem essa emissora, que realmente eu tenho orgulho de ter feito parte, em 87 até 1990, e retornando agora, com muita alegria, com muito orgulho, para esse time. É uma mensagem para quem está nos assistindo, você também, que é uma mulher que deixa aí exemplos, na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Primeiro, parabéns você, pela nova oportunidade, isso é uma prova do seu trabalho, sua dedicação, de sua paixão pelo jornalismo, então, eu desejo a todo mundo, a primeira coisa que eu desejo, e que é a melhor coisa do mundo, é a paz, e a saúde. O resto, a gente vai trabalhando, batalhando, e vivendo o dia a dia. E eu esqueci de perguntar uma coisa, que ela ainda encontra tempo, que eu vou dizer aqui, para dar palestras, para conversar com os jovens, do Instituto Luciano Júnior, então você termina falando sobre isso. É, eu sempre me cobro muito, de estar dando as palavrinhas para eles, porque eles precisam muito, de tudo que eu posso, e eu tenho muito cuidado para falar pouco, para passar o pouco, o pouco que eu falo, eles conseguirem gravar, levar para o resto da vida, alguma mensagem que eu, mas aí eu peço ajuda a Deus, né? É verdade. Sempre, né, Maraceli? É tudo isso aí, que eu queria falar. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu me agradeço também. E nós que estamos aqui, você ainda não veio conferir, vem ver as novidades, do Série Maldeco, aqui na Coroa do Meio. E o nosso programa hoje de estreia, tem mais um pouco, nós vamos aí, pela cidade. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho